E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como sincronizar a sua GoPro com o seu celular. E aí galera, tudo sobe tranquilo? Eu sou o Daniel Cajal, embaixador da GoPro no Brasil. E eu vou mostrar pra vocês agora como sincronizar a sua GoPro com o seu celular pra você ter mais funcionalidades. E com isso você vai conseguir controlar a sua GoPro remotamente, conseguir parar de gravar, mudar a função, baixar seus arquivos, seus vídeos, suas fotos, editar também tudo que você baixou pelo Quick. Isso é muito importante, galera, porque você consegue também manter atualizada a sua GoPro sempre que sair alguma atualização de software, de funcionalidade. Tudo que a GoPro faz de novo, ele vai primeiro chegar no aplicativo pra passar pra dentro da sua GoPro. Então por isso é muito importante você sempre sincronizar a sua GoPro com o seu celular. Pra isso, galera, vocês vão precisar baixar o aplicativo Quick, que é o aplicativo da GoPro, aonde ele junta tudo que tem na GoPro. Você consegue editar pelo aplicativo e você consegue também sincronizar a sua câmera. Então, aqui no meu caso, eu já tenho ele baixado. Você vai baixar isso pro Android ou pro iOS, seja lá qual for o seu celular, tem um aplicativo. Então aqui tá a GoPro Quick. Vou clicar nele. Em cima, no canto direito, vocês podem ver que tem uma camerazinha. Então ali, quando você clicar, você vai ver que é nesse lugar onde você vai selecionar a sua GoPro. Mas pra isso acontecer, você vai precisar primeiro ligar a sua GoPro. Quando você ligar a sua GoPro, você vai arrastar o dedo de cima pra baixo na tela. E depois, vai arrastar da direita pra esquerda. Ali você vai ver que tem duas partes ali, de conexões e de preferências. Você vai clicar no Connections e vai botar ali, ó, Connect Device. É a segunda linha. Aí vai ter ali, ó, The Remote ou Quick App. The Remote é pra um controle remoto que tem pra vender separado da GoPro, mas no caso aqui, a gente vai clicar no Quick App. Daí aqui, você vai ver que ele já vai te falar pra você fazer aquilo que eu disse antes, que é instalar o Quick no seu telefone antes de fazer. A partir desse momento, você vai clicar no maisinho ali da câmera, no canto superior, direito da tela do seu celular. E você vai ver que já vai aparecer no seu celular a câmera. Então você vai botar pra conectar a sua câmera. Então aqui você vai ver que ele dá a opção pra você renomear a sua câmera. Isso é muito legal, porque às vezes você quer, de repente, você tem mais de uma câmera, você pode renomear ela. Aqui ela tá como Daniel Hero 9 Black. É, eu vou deixar dessa maneira mesmo. E agora ele já te dá uma página aqui de Vamos Lá, que é onde é um mini tutorial ali de como você pode usar a sua câmera. Ele vai aparecer aqui uma pergunta, né? Se você deseja conectar no Wi-Fi, bota Conectar. Outra coisa muito importante de lembrar, galera, é que você precisa estar com o Bluetooth ligado, tá? É, isso é muito importante você sempre manter isso na mente, que você precisa estar com o Bluetooth ligado. Então agora ele já me deu aqui no celular todas as funções da GoPro. Se eu botar pro lado aqui, ele vai pro timelapse, ele vai gravar, ele vai pra câmera e também tem aqui a função live. Mas isso é pra gente conversar em outro vídeo, né? E agora você já consegue controlar a sua GoPro remotamente através do Quick dentro do seu celular. Galera, é muito importante que você mantenha a sua GoPro sempre atualizada. Sempre que você conectar o seu celular com a sua GoPro, já vai aparecer ali uma mensagem caso ela não esteja atualizada. Se não aparecer essa mensagem, pode ficar tranquilo, a sua GoPro já está na última atualização dela instalada, sem problema algum. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam da GoPro, tem uma GoPro aí que quer aprender tudo sobre ela, temos o curso Action de GoPro pela Brainstorm Academy, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica lá que você vai aprender tudo sobre a sua GoPro, desde tirar da caixa até fazer vídeos, vlogs e fotos incríveis. Então, vai lá que o curso é super completo. E pra mais vídeos como esse também, não se esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima aventura.